Finalmente, depois de muito tempo, o exame Chunin vai começar. Eu não faço a mínima ideia com quem eu vou contra, eu só sei que a Dudel já está lá em cima. Porém, eu tô vindo aqui mesmo invadir esse lado, porque eu sei que aqui vai ficar quem vai me enfrentar, porque é a próxima luta. Deixa eu subir aqui, eu quero saber. Eu sou curioso pra caramba, mano, eu não sei se tem gente nova, não sei o que tá acontecendo. Eu não faço a mínima ideia do que tá acontecendo nesse lugar aqui mais. Eu só quero saber quem que eu vou enfrentar. Eita, que demoníaco. Quem é você, oi? Você, cara, você não é lá o amigo do Inê, do frango lá, do rapaz lá, não? Ué, sim, e quem você... eu não te conheço, não. E o que que tu tá fazendo que não serve, mano? Olha, eu vim aqui treinar um pouquinho, né, pro exame Chunin. Tá, tu vai participar do exame Chunin. Isso. Você vai me enfrentar. Eu? Você vai ser meu adversário hoje? É, eu era pra estar lá do outro lado lá, mas eu vim aqui escondido pra ver quem era, porque eu sou muito curioso. Hum, entendi. Ah, então acho que vai ser isso mesmo. Ah, então... Olha, peraí. Você tem um negócio aqui que traz muito peculiar. Só por dúvida, quem é o seu sensei? O meu sensei é o Gara. E o seu sensei quem é? O meu é o Naruto. Agora entendi, por isso que o seu nick é ser Gara? É, tem uma coisa a ver com isso. Ai, mas ferrou, mano. O Gara, ele é forte pra caramba. Vem lá, me conta, ele te ensinou alguma coisa? Olha, eu ainda tô aprendendo muito pouco sobre esse negócio, tá, de areia em mim. Eu tô bem iniciante ainda com esse treinamento. Então tamo junto, porque o Naruto, vou contar uma verdade pra você, ó. Quando eu entrei no servidor aqui, que lá tem a parte de você escolher quem vai ser seu sensei, essas coisas, eu caí com o Naruto. Eu fiquei feliz. Mas ele não me ajuda em nada. Nossa. Ele não me ajuda em exatamente nada. Pra falar que ele não me ajuda, ele me deu a kunai do pai dele. Nossa, sério? É, isso aí foi a coisa melhor que ele fez na vida dele até hoje pra mim. Porém, comida. Sabe quem me dá comida? Quem? A Duda, que é a minha namorada, que tá lá do outro lado. Ela que me dá. Nossa, ela me deu. O Gara me deu bife aqui, ele me deu filé. Eu tenho que conversar com a Jimin desse servidor aqui, porque tem alguma coisa muito errada aqui. Não é possível, não é possível. Eu não ganho nada, sério. Ele me deu, pra sobreviver nesses 10 dias que eu tô aqui, 10 maçãs. Nossa. Eu tinha que comer uma maçã por dia. Exatamente. Você não quer uns filézinhos, não? Olha, eu ia aceitar, porque eu só tô comendo maçã ultimamente. Tá meio difícil a situação. Eu tô meio pálido assim, tá vendo que eu tô bem pálido já? É, eu tô percebendo, né? Eu tô comendo carne direito. Vou contar. A Duda, ela levou sorte. Sabe quem é o sensei dela? Quem? O Sasuke. Ela é um tira. Sério? É? Nossa, mano. E eu aqui, caí com o treinador, que é o Hokage. Legal, mas não me ensina nada. Mas eu vou ir pra lá então, porque já vai começar já. Ah, já? É, já vai começar. Boa sorte pra você, viu? É, vamos lá, né? Vai começar então. Vamos. Ai, você tá preparado pra lutar já? Eu, eu, ó, eu tô. Tô mais do que preparado, filho. É? Vem cá. Rapaz, eu vou deixar tudo sair limpo dessa não. Que isso? Eu tenho que virar churinho. Rapaz, se eu não mando fazer essas coisas não, eu vou fazer a estratégia do... Vou correr. Deixa eu ir pra cima. Ai. O Naruto é assim que ele te ensina? É, é assim que ele me ensina. O que você fez? O que você acabou de fazer? Meus clones das sombras. Quem é você verdadeiro? Ah, eu acho que esse aqui é você verdadeiro. E agora, meu amor? E agora? Ai, eu acho que é esse aqui que eu tô andando, hein? Ele não vai vir pra cima? Vai ficar com medinho? Então vem, então. Ah, eu peguei um. Vem. Vem. Ah, esse aqui é você. Não é possível. Ah, não. Esse aqui é você. Nossa. Deixa eu fugir. Eu acho que a parte que você falou que é iniciante mesmo é verdade. Tudo parece eu. Ah, nossa. Tá, eu acho que você tá me enganando um pouco, mas tudo bem. Eita. Você sabe o ojuts avançado mesmo, hein? Eu não sei o ojuts ainda. Eu só sei quando ele dá sombra. Sério? Mas eu errei tudo. Eu sou iniciante mesmo. Ah, mas desculpa, Sagara. Eu não vou poder deixar você ganhar essa, tá? Infelizmente, não tem como. Não tem como deixar eu ganhar? Não. Não vai ganhar. Hum, vamos ver, então. Toma. Não vai mesmo. Eu já acertei uma Konai, hein? Caramba. Ah, não. De novo esse jutsu, não. Isso aqui confunde. Boa. Olha. Nossa, eu tava me currado. Eu tô rapidão agora. Sim. Nossa, eu não consegui te alcançar. Meu Deus, o que é isso? Feu. Calma. Ai. Aff. Nossa, você me jogou longe aqui. Caramba. Você acabou de morrer? Não. Você sumiu. Seu clone morreu aqui na minha frente. Tem que ir. Eu tenho pra meu chakra. Eu te achei. Eu te achei. Toma. Nossa. Ah, mas o ruim é que eu tô... Eu tenho que recuperar um pouco aqui. Eu tô ficando assim... Como que eu recupero o chakra? O Gara esqueceu de me ensinar isso. É o chakra. Nossa, o Gara é um filho da mãe. Ele só explica, tipo, por cima, assim, as coisas, sabe? É, vocês também... Tá tenso. Só tem os iniciantes aqui. Mas sabe qual é o problema? Depois da guerra, ninja, ficou muito pouco. Você pode ver que tem nem poucos treinadores ultimamente. Ah, eu tô percebendo. Agora eu vou... Acabou minhas kunai. Agora vai ser tapa mesmo. É, mas eu tô na base do bum. Mas não é que tem os juts. Ah, não. Essa aqui, você. Não é pu... O que é isso? Você é clone de substituição. Você não aprendeu isso ainda? Não, eu não consigo fazer isso ainda. Vou tentar fazer um aqui, ó. Não consegui. É, cegarinha. É, cegarinha. Parece que... Que mesmo sendo o Gara, esse treinador não vai ser de saber isso. Mas quem sabe ano que vem, né? Você acha que só ano que vem que eu vou conseguir? Acho que sim, né? Até lá você tem muita coisa pra aprender. Até lá eu já vou ser um jounin. A gente vai vir. Eu vou virar o novo Hokage dessa aldeia. Tá bom, né? Já que você tá falando... Nossa, essas coisas enchem o saco. É, enchem o saco, né? Mas eu acabei aprendendo umas coisas novas. O que é que você aprendeu? Ué? Como que você fez isso? Como que você fez isso? Lembra que eu falei pra você ali que eu tenho as kunai do pai do Naruto? Então, eu acabei aprendendo a usar o judeiro de transporte. Nossa, eu não acredito nisso. Eu também sei fazer isso. Nossa. É, eu tenho também o estilo fogo. Estilo fogo? Nossa! Caramba. Esse quase me enfeiou. Mas agora eu também tô sem chakra algum. Calma. Tá complicado, hein? Eu achei que ia ser mais fácil. Ai, toma. Ai. Nossa. Eu tô com muita pouca vida agora. Ferrou. Não, mas... Isso aqui vai acabar logo. Nossa, eu não consigo. Opa. Vem cá. Não venho matar, não, hein? Não, filho. Vou acabar com isso. Só preciso encher mais um pouco de chakra. Também tô enchendo meu chakra aqui. Vai ali. Eu só tenho mais um pouquinho de chakra. Nossa, o meu não enche. Meu não enche. Encheu. Ai, errei. Errou. Boa, mano. Nossa, eu tenho um pouquinho de chance ainda. Isso aqui tem que acabar louco, cara. Não. Não acaba. É, vou... Eu tô muito ferido. Eu não acredito. Eu não posso morrer. Fui. Quem ganhou? Quem ganhou? Eu ganhei. Ah, Cigar. Como você conseguiu? Como? Isso quer dizer... Que eu me tornei um Chunin? Vem cá, Cigar. Olha. Como que você... Como que você tá se teleportando? Eu não... Eu não entendi o que você fez direito. Agora eu percebi que eu sou bem iniciante mesmo. Tu vai ter que treinar muito mais, mas não se preocupa. Acho que logo, logo vai abrir mais o Dami Chunin e eu garanto que eu venho aqui te ver ganhando dos outros. Olha, tomara que isso aconteça mesmo. Sim. Mas foi por sorte. Eu também quase perdi. Eu fiquei sem chakra algum. Tipo, eu não tinha mais chakra, não. Eu também. Várias vezes eu fiquei sem chakra quando eu tava fugindo. Foi uma batalha da hora. Eu gostei. Eu pensei que ia ser mais fácil, mas não foi, não. Você é forte. Ah, bom. Realmente... Você também é muito forte. O Naruto te ensinou bem. É, mais ou menos. Mas agora ele prometeu que se eu virasse Chunin, ele ia me ensinar a fazer o Hazenga. Agora ele vai ter que cumprir. Não é mesmo? É. Se você conseguir, você vai ficar muito forte. Sim, eu tenho que ficar forte logo. Porque eu não sei se eu te contei, mas o Loki, não sei se você conhece ele. Eu acho que eu ouvi falar já. Ah, é o Loki Zua aí. Um cara meio doido. Enfim, ele está junto com o Nagato. O Nagato é um cara que já destruiu a vila de Konoha. E quer destruir de novo. Então por isso que eu quero ficar... Sim, eu quero ficar forte o mais rápido possível. Para eu poder estar protegendo o Konoha. Porque eu não sei se o Naro vai conseguir saber sozinho. Então nós precisamos proteger a Konoha. Proteger esse servidor inteiro. Porque o Nagato, ele quer destruir tudo. E vai que o Madara está por trás disso também. Eu não sei. É, tem umas coisas meio doidas que estão acontecendo aqui. Eu não faço a mínima ideia. Mas enfim, Sagara. Eu vou indo. Eu tenho que encontrar os outros pessoal ali. E é isso aí. Desculpa que é coisa, mas é batalha, sabe? Não tem como a gente brincar. Tem que levar mais a sério mesmo. Então... É, é isso aí. Foi legal. Foi legal batalhar. Sim. Quem sabe na próxima você não ganha, né? Quanto tempo ainda. Você é novo aqui no servidor, né? Faz pouco tempo também. Então, é isso aí. Obrigadão mesmo. Me dá um abraço lá para o Gara lá. Porque eu sou muito fodendo. Pode deixar. Falou. Falou. Você viu lá, amor? Eu ganhei. Sim, eu vi. Agora eu sou o Juninho. E você... O que o Marquinho está fazendo aqui, mano? O que você está fazendo aqui, cara? A moral, eu vou... Eu tive que lutar com ele. Eu vou... Espera aí. Você disse que ganhou? Eu ganhei? Ela ganhou. Você perdeu. O Marquinho falou que o Rotimaro era isso. Estava te treinando. Ah, sou o fodão. Sei lá o quê. Amor, amor. Oi? Amor. Ele está perdido. É porque ele fumou muito cachimbo da Páscoa no Rotimaro. Por quê? Sim, o link dele é a fumaça branca. É mesmo. Pelo menos a sua namorada tem que ganhar, né? Fez o que você não conseguiu fazer. Mas eu ganhei. Mas ele ganhou. Ganhou de mim? Ganhou de mim? Vem pro fight. Vem pro fight. Agora. Aqui e agora. Mano, tu quer batalhar comigo? Na moral mesmo? Não, eu estou... O massa branca é índio de mal. Porque eu estou... Nossa, eu estou muito pistola. Mas, ó. Então, eu sou o Chunin. Você é o Chunin. E você não é nada. Você não é nada. Você não tem direito nenhum. Você é um índio. E você não tem direito nenhum de falar aqui nesse servidor. Você pode criar uma outra classe pra você. Outra coisa. Isso aí. Ou corre lá pro Orochimaru lá. Ou corre lá pro Orochimaru. Você falou que o Orochimaru invadiu aqui, sei lá o que. Eu não estou vendo Orochimaru nenhum aqui. Está bem pacífico. O Orochimaru, ele não falou que ia aparecer aqui. O que está acontecendo? Ele já apareceu aqui. Já fez o que tinha que fazer. Mas o meu objetivo é que não era ser. Era só o que ele tinha que fazer. Como você ainda já fez? Não. Nada. A única coisa que ele fez foi me sequestrar. É. O mundo não roda só ao seu redor. Isso aí. Eu estou falando que roda. Não tem culpa se o seu sensei me sequestrou. Pera. Eu não... Ele foi eu. Sobre as ordens de quem? Eu não estou entendendo mais nada. Então... Eu estou começando a ficar preocupado. Mas tudo bem. Ai, tá. Vai lá com o seu sensei lá. Eu não sei o que ele fez aqui. Se ele veio aqui, o Naruto deve ter dado um sapeco nele. Ou o Naruto não estava na aldeia hoje? Então. Aquele vagabundo. Duvido o mundo que ele estava aqui. O que é que tu quer falar? Tu nem ganhou nada aqui. Cala a boca, Martins. Ah, eu ganhei muito bem. Aproveitou muito bem a sua namorada. Viu, Sky? Tamo junto. Ué? 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 É drogado. Mas tudo bem. Ué? É que não está vendo, mano. Primeiro, ele perde. Aí, ele fala que o Orochimaru invadiu aqui. Mas está tudo pacífico. Tudo tranquilão. Eu não sei o que está acontecendo. Então. Mas eu vou voltar lá para a aldeia. Vou voltar lá. Vou ver se tem mais alguém novo no servidor. Você vai lá falar para o Sasuke lá. Não sei se ele vai te treinar alguma coisa nova. Acho que ele vai, né? Porque, pelo menos, o Naruto falou para mim. Que depois que eu terminasse, ele ia me treinar melhor. Me dar um jutsu novo. Umas coisas assim. E o Sasuke falou alguma coisa assim. Vai. Foi? Não é que ele fala nada. Não. Mas o Naruto está sempre falando que vai te ensinar um monte de coisa. Não. Mas dessa vez, ele falou que vai. Tá? Eu confio que vai. Tá bom. Não, meu Deus. O Sasuke falou que vai ensinar os negócios no jutsu novo. Então, espero que seja bem da hora. E eu acabei de perceber que você aprendeu a usar o chavinho, né? Que legal. Que da hora. Enfim, se mais que ele te ensina algumas coisas bem da hora, então. Bom, eu vou voltar lá para ver se não tem algum amigo novo lá. Se tem alguma coisa nova naquela aldeia. Eu espero que tenha mesmo. Mas está bem estranho. Você está percebendo que está mó escuro para lá? Do nada ficou mó escuro. Então. Bom. Não, é sério. Você viu? Do nada está... É isso. Eu vou voltar para lá rapidão. É melhor. Tu fala para o Sasuke lá. Eu vou lá falar para o Sasuke. Tu fala para ele que o tal do Orochimaru falou que tinha tramado alguma coisa. Só para... Sei lá, né? Prevenir. Mas o Marquinhos não sabe o que fala. É bom. Eu vou para lá, tá? Eu já volto. Galera. Eu estou muito feliz mesmo de ter conseguido, mano. Virar um Chunin. Agora vai rumo a Junin. E é o seguinte. Agora tem que cobrar do Naruto, né, mano? Para ele estar me ensinando a Rasengan e vários outros juts muito maneiros para estar trazendo. E lembrando, se você gosta dessa série, mano. Não esqueça de deixar aquele like boladão para estar fortalecendo nós aí, velho. E se você quer participar dessa série, mano. Deixe seu nick aí e uma frase para ele estar colocando você aqui na vila. Mas, mano. O que está me deixando é um cacucado. Essa é a história aí dos caras que queriam atacar aí a vila. Que doideira. É. O que aconteceu com a vila, mano? O que aconteceu com a vila, velho? Está tudo destruído. A vila foi atacada enquanto ela estava no exame. O Naruto não estava aqui para proteger, mano? Caraca. A vila está totalmente destruída, mano. Ferrou. Eu avisei que o Orochimaru tinha feito o seu trabalho. A nova guerra está para começar. A nova guerra está para começar.